Existem alguns mitos sobre o dinheiro que você precisa reformular na sua vida. Salve, salve galera! Meu nome é Roberto e hoje eu e meu parceiro, coach Jim Farnese, vamos passar para vocês 5 mitos sobre o dinheiro que, se você acreditou alguma vez ou ainda acredita, recomendo que você recria sua mente com esse vídeo para poder viver de rendimentos. Eu tenho plena certeza que você já acreditou ou ainda acredita em algum desses 5 mitos que nós vamos falar aqui. Isso porque nós somos condicionados durante toda a minha vida a adquirir algumas crenças, e algumas delas são sobre o dinheiro e carregamos elas para a vida toda. O problema todo é que carregar essas crenças nos afasta da nossa prosperidade, do nosso ganho de dinheiro. Não sei se você percebeu, mas notícias negativas sempre chamam mais atenção do que notícias positivas. Até para você, para mim, para qualquer pessoa, a gente dá mais atenção a notícias negativas, as coisas negativas do que as coisas positivas. Apesar de não dever ser assim, mas infelizmente no momento é. Então a maioria das pessoas acreditam que é muito fácil ficar rico roubando, sendo político ou tendo sorte, tendo uma herança, nunca trabalhando com seu próprio esforço, porque passou ontem no telejornal que político fulano ficou rico fazendo caixa 2 com dinheiro público. Mas agora, nesse exato momento, o que eu quero é quebrar essas crenças de você. Agora é a hora de acabar com essas crenças idiotas. Se liga no início delas aí com o Roberto do Viver de Rendimentos. O nosso principal objetivo é que você elimine essas crenças limitantes e consiga diferenciar as pessoas que contribuem para a sua ignorância financeira daquelas que contribuem para a sua educação financeira. Então vamos lá para os famosos mitos. Primeiro, dinheiro não traz felicidade. Esse é o maior de todos os mitos para mim. E a questão é bem simples. Quando usamos de forma responsável, o dinheiro compra a liberdade. E a liberdade é um dos três pilares da riqueza. Dinheiro compra a liberdade para assistir de perto os seus filhos crescerem. E dinheiro compra a liberdade para perseguir os seus sonhos mais malucos. Agora pense comigo, o que você poderia fazer com o dinheiro de forma mais inteligente que te deixaria mais feliz e livre? Se o dinheiro compra a liberdade e com a liberdade podemos nos dedicar ao que realmente importa, então o dinheiro pode comprar felicidade quando bem utilizado. Em segundo lugar, o dinheiro é a raiz de todo mal. Essa frase para mim é totalmente uma interpretação errada do que está dito na Bíblia. Muita gente usa a Bíblia como um meio de justificar essa frase, mas para mim é uma interpretação errada. Porque a frase correta, se você for buscar lá em Timóteo 6.10, diz o seguinte, O amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte que prejudica. Deu para sentir a diferença? Essa frase da Bíblia diz pura e simplesmente sobre o amor ao dinheiro. A você trabalhar pura e simplesmente para ganhar o dinheiro de forma gananciosa. Há uma grande diferença entre ser ganancioso e ser ambicioso. E você precisa entender essa diferença. Porque ser ganancioso, você vai atrás das suas metas e objetivos sem se preocupar se você está prejudicando outras pessoas ou até você mesmo. Em outras palavras, não há nada de errado em acumular riquezas, em viver de uma forma próspera, em dar o melhor para você e para a sua família. Não há nada de errado nisso. O que está errado é as pessoas em deusar o dinheiro e fazer dele um meio de se ajudar prejudicando outras pessoas. Porque o dinheiro pura e simplesmente só serve para três coisas. Segurança, realizações e ajudar pessoas. Isso, é para isso que serve o dinheiro. Agora, todo o resto que você faz, você acha que o dinheiro é fonte de todo o mal é porque você já é uma pessoa ruim. O dinheiro pura e simplesmente só te dá o poder de amplificar aquilo que você já é anteriormente. Se você é uma pessoa boa, você vai ser melhor ainda. Se você é uma pessoa ruim, você vai ser pior ainda. Então acreditar que o dinheiro é a fonte do mal é saber que você é a própria fonte que precisa ser alimentada para fazer o mal. Pense nisso. Terceiro mito, os ricos tornam-se ricos às custas dos pobres. A riqueza ou a pobreza de uma nação depende dos seus governantes em grande parte. A culpa da existência de países muito pobres não é do dinheiro em si, mas governantes gananciosos que simplesmente ignoram o seu povo e pensam apenas no que é melhor para o próprio bolso. Em muitos países em desenvolvimento, a causa é cultural e não um fator externo. No caso do Brasil, por exemplo, os grandes problemas estão em nós mesmos brasileiros e não em fatores exteriores. É lamentável ter que utilizar essas frases prontas como justificativas para os nossos problemas e não contribuir em nada para que o país mude. E ainda justificar a sua posição para permanecer no mesmo lugar ao invés de melhorar a sua saúde financeira. Em quarto lugar, só fica rico quem roubou. Essa frase certamente é a que mais me incomoda. O que a maioria dos brasileiros, como ficam vendo em telejornais, acreditam que a única forma de enriquecer é roubando. Pelo fato de a gente ver nossos políticos o tempo todo roubando dinheiro e isso sendo televisionado. Mas o que a maioria das pessoas não entendem é que aquilo que aparece na televisão é simplesmente a exceção. Porque as coisas negativas vendem mais. Então eles vão mostrar as coisas negativas. Nós temos a tendência de generalizar as coisas demais. Se aparece no jornal que fulano ficou rico roubando tal pessoa ou roubando tal empresa ou fazendo caixa 2, o que a gente entende? Só tem jeito de ficar rico roubando as pessoas, certo? Claro que não, isso é errado. Acredite ou não, há muitos milionários no Brasil que ganham muito dinheiro, que não querem aparecer na mídia. E o motivo é claro, por causa da insegurança que a gente tem hoje vivendo no nosso país. Então não tem necessidade das pessoas ficarem se mostrando. Há muito mais ricos que ficaram ricos fazendo o seu trabalho, fazendo algo de bom do que esses que passam na televisão. E o quinto e último mito, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Nós estamos vivendo a era da informação. Novas variáveis estão surgindo. E com isso é possível fazer muito dinheiro atualmente com a venda de conhecimento. Sempre lembrando que existe muito esforço e dedicação. O investimento inicial para adquirir conhecimento costuma ser muito baixo, sobretudo quando comparamos com o retorno. Portanto, o mais importante do que ter dinheiro para investir é ter conhecimento para investir. como uma citação de Benjamin Franklin. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E aí, você acredita em algum desses mitos? Pense bem nisso agora, porque se você quer ser uma pessoa próspera, você precisa recriar sua mente referente ao dinheiro. Gratidão por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que tenha feito sentido e que você reformule a sua mente nessas questões, nesses mitos sobre o dinheiro. Eu fico muito grato aqui pela presença do Roberto aqui no nosso canal. Ele está lançando o canal dele também, então já se inscreve lá para viver de rendimentos. E a gente se vive muito mais vezes para poder falar de investimentos e de mentalidade. Para finalizar, agradeço a oportunidade de estar dividindo esse conhecimento com vocês. E agradeço também o meu parceiro amigo, o coach Jim Farnese, que está nos ajudando a recriar a nossa mente para que possamos viver de rendimentos. Lembrando que o processo de investimento é mais importante que os resultados. Sucesso, galera! Gratidão eterna, recrie sua mente, e crie seu mundo!